Olá pessoal, tudo bem, tudo tranquilo? Vamos a mais uma aula para o teu concurso Banca Vunesp, professor Andresan, com vocês. Lembrando, quem quiser adquirir o nosso combo de língua portuguesa com teoria mais questões focado no teu edital, basta acessar andresan.com.br ou clicar aí no nosso link que leva direto ao curso. Vem comigo, analisa comigo essa questão, interessante, vamos bem. Muito bem pessoal, questão na tela, observa, assinar a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de concordância, concordância e regência e de regência verbal. Então, estão cobrando a gente concordância e regência. Observa, pode haver alguns brasileiros, correta, o verbo haver aqui é um verbo em pessoal, ele está no sentido de existir, podem existir alguns brasileiros, o que ocorre? Ele transmite a impessoalidade para o auxiliar, pode haver, deixando o auxiliar no singular. Então, está corretíssima. Pode haver alguns brasileiros que discordem, quem discorda, discorda de, se devam controlar os preços do diesel. Olha, parece que está tudo bem, mas não é assim que a gente faz, né? Vamos ler todas. Parece que está tudo bem, mas vamos ler. Letra B, duvida-se que hajam, opa, é o verbo haver, no sentido de existir, como a primeira, então ele tem de ficar no singular, ele é impessoal, haja. Duvida-se, quem duvida, duvida-de. Faltou um de aqui também. Bem, duvida-se de que haja brasileiros que antipatizem, brasileiros os quais antipatizem, com a ideia de que se possa controlar os preços do diesel. Então, ali, pessoal, encontramos no mínimo ali três erros. Existe aqueles, ó, o verbo existir tem sujeito. Quem é que existe? Aqueles. Então, é, existem aqueles, tá bom? É o sujeito dele. Que não consentem de que se estabeleça regras. Não consentem que se estabeleção, que é que se estabeleça? Regras, sujeito. Para controle do preço do diesel. Mais de um brasileiro adere. Aqui tá certo, pessoal. Quando eu tenho mais de ou menos de, a concordância é interessante. É assim, ó. Sempre que aparecer mais de ou menos de, o verbo concorda com aquilo que vier após o de. Então, o verbo concorda com aquilo que vier após o de. Por exemplo, mais de um brasileiro chegou. Por que que é chegou? Porque depois do de, vem um brasileiro. Então, um brasileiro chegou. Por isso. Tá? Um brasileiro chegou. Letra B. Mais de 10 brasileiros, mais de 10 brasileiros chegaram. Por quê? Porque depois do mais de, vem 10 brasileiros e 10 brasileiros chegaram. Ok? Agora, claro, o único cuidado, quando houver, pessoal, cuidado. Quando houver ideia de reciprocidade, daí vai para o plural, tá bom? Mesmo com mais de um. Mais de um deputado ofenderão-se. Então, é uma ideia de reciprocidade. Então, mesmo aqui, ó. Então, aqui foge um pouquinho a regra. Foge um pouco a regra. Sim, foge um pouco a regra. Porque eu tenho, depois do de, eu tenho um deputado. Mas, como a ideia de reciprocidade, mais de um deputado ofenderão-se. Certo? Regra geral, concorda com aquilo que vier depois do de. Um brasileiro chegou, 10 brasileiros chegaram. A não ser que haja ideia de reciprocidade. Então, mais de um brasileiro adere. Tá certo? Adere. Porém, pessoal, o verbo aderir é verbo transitivo indireto que pede a preposição a e não dê. Então, adere e dar ideia não tem como. Seria adere, com crase, a ideia. De haver. Ver, mecanismos, é o verbo haver, como existir, então é singular. De controle do preço do diesel. Ainda não se identificou brasileiros. Quem é que não se identificou brasileiros? Sujeito. Então, ainda não se identificaram brasileiros que se manifestem, né? Brasileiros, os quais se manifestem contra a ideia de controle dos preços do diesel. Então, vimos alguns erros aqui, claro. É realmente letra A, aquela que não contém erros. Perfeito, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aulinha do teu concurso Banca do Nesp. Comprac bonita. Música 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 Obrigado.